Com um bom humor, a diretora está sempre de olho para que respeitem a distância de um metro entre os estudantes e dois metros entre professores e funcionários. Eu sou um general, nem coronel não quero mais, quero ser general. No centro de ensino, em período integral Joaquim Edson de Camargo, que fica no Jardim Novo Mundo, todos os alunos do nono ano já voltaram para as aulas presenciais. A gente está trabalhando dentro dos protocolos sanitários, usando todos os EPIs, álcool em gel, álcool 70, mantendo um certo distanciamento. Em todo o estado, a prioridade é o retorno presencial total das turmas de último ano. Temos escolas, por exemplo, que têm condição de voltar 100%. Eles estão levando terceira série do ensino médio, o nono ano do ensino fundamental, eles estão levando, por exemplo, para auditório, para espaços abertos, para quadras. E os demais, eles estão colocando na sua capacidade máxima. Tem escola hoje, que já me ligou dizendo, olha, consegui botar 80%. E tem escolas que têm 22 alunos e ela não consegue chegar em 70% no distanciamento, porque a sala é pequena. A decisão de retorno por completo do ensino nas escolas foi tomada na última reunião do Centro de Operações de Emergência e Saúde, o COI, devido ao avanço da vacinação. Os alunos também estavam reclamando bastante do ensino à distância. Pelo celular AD, não estava conseguindo entender nada. Presencial, estou conseguindo. E nesse retorno dos alunos na modalidade 100% presencial, a Secretária Estadual de Educação voltou a afirmar que o professor que não se vacinar contra a Covid-19 terá o salário do mês de outubro bloqueado. Pouquíssimas exceções serão aceitas. Algumas religiões, eles não podem nem receber sangue, nem tomar vacina. E eu tenho que respeitar, né? Ele só vai precisar, a cada 15 dias, postar o exame dele na secretaria da escola, né? E o secretário vai enviar para nós. Temos casos, por exemplo, que a pessoa tem uma síndrome, ela tem um impedimento de receber essa vacina. Fora isso, todos os demais terão seu pagamento bloqueado. Ou vacina, ou vacina. Na rede particular, o retorno vai ocorrer de forma gradativa, de acordo com o espaço das salas, com a expectativa de 100% em todas as turmas no ano que vem. Provavelmente, algumas escolas, ou séries, ou turmas, não vão conseguir voltar com todos os alunos. Isso vai depender muito da estrutura da escola, a quantidade de alunos que ela tem, porque ela precisa cumprir com o espaçamento de um metro. Então, em algumas fases de ensino, o número de alunos é menor. Mas no ensino médio, dependendo da escola, talvez ela não consiga trazer todos os alunos, né? O 100% que está liberado, por conta da questão do espaçamento.